Fala aí, Tropa Elite 1000, aqui Danilo Cacavo. Hoje é o dia de entregar o enxoval para o aluno Bruno, que foi o primeiro colocado geral no concurso da ESA do ano de 2021. Ele também foi aprovado na SpaceX, na AFA e na IAR. A gente vai levar alguns materiais para ele hoje, eu vou mostrar para você agora o que ele ganhou do Elite 1000, que vai ajudar ele nesse início de caminhada aí na carreira militar. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, esses aqui são alguns dos materiais que a gente vai entregar lá para o Bruno, olha só. A gente tem aqui cinto NA, bandeira do Brasil, os brevês de paraquedista, guerreiro de selva, a fivela preta, o distintivo da infantaria, para levar ele para o bom caminho, brincadeira. Mas está aqui, porta carregador de fuzil, lá da Militar Stock, nossos amigos, parceiros aqui, que estão sempre nos incentivando. porta cantil, porta carregador de pistola, porta curativo da linha Field da Militar Stock, olha aí que beleza, tá bom? Suspensório, meias preta, verde, branca, todos os tipos. Aqui tem um saco velame, para o Bruno guardar as coisas dele. Camisa camuflada, isso aqui é o maior bisu, isso aqui eu demorei a pegar o bisu, olha. Isso aqui você bota na porta do seu armário e aqui você usa para botar os seus itens pessoais, tá bom? Isso aqui é um quebra galho gigantesco, tá bom? Temos aqui também um protetor de relógio, um fiel, farda, que o Bruno já já vai poder usar. E aqui temos um kit, um saco de kits completos. O Bruno vai poder abrir aqui e encontrar todos os itens que ele precisa para os seus kits. 5 turnos, tamanho 44 do Bruno aí, pronto para ele já utilizar, tá bom? Então a gente vai agora lá entregar o material para ele, vamos embora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí pessoal, estamos aqui com o Bruno, acabamos de entregar o material para ele, e aí Bruno, o material maneiro? Bom, muito maneiro, cara. O material que você me entregou aqui já me deixou com aquela expectativa para o exército e tudo mais. A gente que está entrando agora na SPSEX fica sonhando, né, como é que vai ser e tudo mais, um pouco de medo por causa das histórias, de dificuldade, mas com certeza vale muito a pena. É normal essa ansiedade, irmão. Agora eu vou ficar que nem uma criança com o material, só olhando assim, vendo a farda, que eu sempre fiz, para mim é realizar um sonho. Legal, legal. E fala para a gente, como que o Elite Mio contribuiu com você nesse período que você? O Elite Mio foi fundamental, principalmente para o preparo, para a SPSEX, afinal, sempre foi o meu sonho de se tornar militar, só que eu nunca buscava estudar e os meios necessários para me tornar. O Elite Mio foi uma porta de entrada para o mundo dos estudos, para eu pegar o jeito com as matérias, até mesmo o gosto para estudar. Toda a organização do site, os professores que me ensinaram o básico e aqui, eu estou aqui justamente por causa do discurso. Legal. E agora é a ansiedade que você apresenta lá. Caraca, muito, muito. Tempo que não passa, né? Quantos dias, fala? Fala para 17 dias. 17 dias. E tá, acho que é ingressivo. É, até eu estou contando, assim. Estou ocupando com meus amigos e o coração bate forte. Excelente, cara. Prazer aí, cara. Parabéns para você. Muito obrigado. E que Deus abençoe muito com a carreira e sinistro depois de um ano. Muito obrigado. Eu estou junto, cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite.